Descendo na mina Fica melhor assim Aí, você vai calçando o pé na parede Vagadinho, encostar assim Boa viagem Eu estou lá no Japão Minas 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 Diametistas e centro C. Estamos aqui com o nosso companheiro Amarildo, um dos responsáveis pela mina aqui, juntamente com o Dão. E a mina está produzindo bem. Já um pouco de produção tirada. Vou mostrar aqui um pouco da produção. A produção já tirada. Estamos aqui com mais ou menos 8 metros de profundidade. E aqui a gente está vendo como tudo funciona. Certo. Vou descer aqui um pouco mais. Vocês podem ver aqui que é um custalão de rocha. A produção deles é bastante grande. Certo. Aqui é o veículo. Olha só. Vamos puxar esse aí. Olha só como é fácil. Vou puxar um ametista aqui com a mão. Pois é. Passa o dedo nas fases dela. Olha. Um ametista de ótima qualidade. Vou falar com o Dão para ele me dar essa ametista aqui que eu mesmo tirei. Vou dar outro a ele que ele me deu e vou ficar com essa aqui para mim guardada de lembrança. Momento muito interessante. Único, né? Eu acho que eu nunca mais vou fazer isso na minha vida mas eu estou aqui com o nosso companheiro Amaril. Muito experiente já no ramo. Já trabalha com isso há algum tempo. 14 anos. E é isso, pessoal. Vou fazer agora aqui algumas imagens. E é isso aí.